Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, tudo posso naquilo que me fortalece, Filipenses 4, verso 13, respondendo a Jesus, sem crer eles verais a glória de Deus, João 11, verso 40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que é um Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, Romanos 8, 28, ao que ele responde a Jesus, se pode depois você ver o que? Crer, Marcos 9, 23, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1, 37, olha, Cristo está regressando, Cristo está voltando, que você está esperando, olha, este mundo é bom, é agradável, tem as mais diversas situações que você pode se deleitar, mas não pode esquecer que tudo aqui vai passar, tudo aqui é passageiro transitório momentâneo, ela diz Pedro, acho que é Pedro, primeiro é Pedro, 2, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, peregrinos, forasteiros, ou seja, não tem ponto fixo, está de passagem, nós somos forasteiros neste mundo, estamos de passagem, nunca venhamos a esquecer de priorizar o que verdadeiramente precisa ser prioridade em nossa vida, busque o Senhor, busque o Senhor ainda hoje, leia a Bíblia, Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de janeiro de 2024, visite nosso canal, são mais de 13 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, e tem aí o nosso podcast, a Nova Cast, no vigésimo episódio, título, Feliz Natal, exclamação ou interrogação? Olha lá, e faça essa meditação, olha aí, que bom, Deus é contigo, leia a Bíblia, Jesus está voltando, ó, prepara-te. E aí A Bíblia, Jesus está voltando, ó, prepara-te. E aí